E gente, olha, quem venceu a prova do líder ontem à noite foi o MC Bin Laden. Eu vibrei, porque a gente nunca imaginava que ele fosse conseguir tão rápido. Eu gosto dele também, sabe? Agora, vamos ver se ele tem peito pra colocar no paredão quem ele incluiu na lista dele dos quatro que estão na mira. Porque ele disse, e o público tá de testemunha, que ele iria colocar Vanessa e Rodriguinho, que são amigos, como estratégia. Porque o alvo dele realmente seria o Davi e quem mais? E a Isabelle, tá? A Isabelle chamou na chincha o MC Bin Laden, não é? E falou, olha, tudo que eu não suporto na minha vida é ser manipulada. E eu não dependo de voto de ninguém aqui dentro pra ficar ou pra sair. Na minha vida, desde pequena, eu fiz tudo sozinha. Ou seja, não interessa se vão se indispor com ela ou não. Ela não se sente na necessidade de ser simpática ou com ninguém, de simpática, e nem de aderir a grupo nenhum. Tipo assim, me viro nos 30, me viro sozinha, faço o meu jogo e ponto final. Achei legal ela ter chamado, falado na cara o que ela acha. Porque acredito que seja mesmo o alvo, acredito que seja o Davi. Mas pode sobrar pra Isabelle, porque tá virando uma perseguição ao Davi. E de repente o MC Bin Laden não queira endossar. Porque ele vai ficando mais forte a cada vez que ele vai pro paredão. O MC Bin Laden não é bobo, né? Ele já fez a leitura. Ele já fez a leitura do jogo, realmente. Agora eu fiquei triste, porque eu falei assim, embora ele ter vencido a prova do líder, bagunçou o jogo inteiro. Mas o Bolinho já falou que o Big Fone de hoje, que a gente vai explicar daqui a pouquinho, vai bagunçar toda a estratégia do Bin também. Então já virou uma zurra total essa história. Muito bom pro jogo. A gente vê que todo dia tem uma novidade. E tava todo mundo na esperança de que o Davi ou a Isabelle ganhassem o anjo. Porque um imunizava o outro, eles não sabem, né? Mas é imunidade e você dá autoimune, mais uma imunidade. Então isso já foi por terra. Porque aí o Bin Laden teria que colocar um amigo dele. Teria que colocar o Rodriguinho. O Rodriguinho. Seria muito arriscado. Mas só que tem o seguinte, além disso tudo, além da prova do anjo, tem a questão do Big Fone, que a gente vai falar já já. Que também pode melar parte dos planos do Bin Laden. Pode, pelo menos. Se o Davi ou a Isabelle atendem, eles ganham a imunidade. Então já tem um fora. E mais, chegando no domingo, caso ainda persista um dos dois, tem a prova do Bate e Volta. Que tá de volta. Então esse paredão que ele está montando, na verdade vai ser quinto. Não vai ser quinto. Serão cinco, acho que quatro vão pro Bate e Volta. É, exatamente. Tava com saudade do Bate e Volta. É, o Bate e Volta é bem legal. Mas, assim, eu achava que pro jogo, né, se não fosse estratégia do Bink, eu acho até discutível essa estratégia, você botar amigo no paredão por estratégia. É esquisito, né? Você nunca sabe a reviravolta, que o jogo pode sofrer. Mas se não fosse estratégia, será que ele teria coragem de mandar o Rodriguinho pro paredão? Ou a Vanessa pro paredão? Porque aí ele ia causar de verdade aqui fora. Aí ele ia virar herói. Aí realmente ele se mostraria o grande jogador até o momento dessa edição do Big Brother. Mas, Rodriguinho, ele não colocaria. Por quê? Porque o Rodriguinho, o Rodriguinho, não é, é pai do grande amigo do Bink, que é o Gabi, o filho cantor do Rodriguinho. Eles são unha e carne, tanto que o Bin Laden considera o Rodriguinho um paizão e o Rodriguinho considera o Bink um filhão. Então, vocês acham que vão realmente separar essa dupla? Ele teria que ter muito peito, separar muito jogo lá dentro, da amizade aqui fora, pra fazer uma coisa dessa. Mas ia ganhar mil medalhas no peito, assim, ó. Mas ia ganhar mil medalhas no peito.